Na noite de comemoração ao aniversário de Serquilho, quem ganhou o presente foi a população, que pôde aproveitar o som de um gênero musical diferente à música clássica. Pela manhã nós trouxemos fanfarras, bandas marciais, e agora à noite a fila harmônica, uma orquestra regida pelo maestro João Carlos Martins, reconhecido mundialmente, e sem dúvida, com isso a gente atende a todos os gostos musicais. A abertura do evento já começou com um show de técnica e simpatia dos jovens do Projeto Guri de Sorocaba, que é um programa de educação musical que oferece diversos cursos, entre instrumentos e coral para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos. A iniciativa surgiu de uma parceria entre a prefeitura, e a empresa Cipatex, com sede em Serquilho, que está completando uns 50 anos. Para o fundador e para o presidente da empresa, é uma satisfação enorme trazer esse tipo de entretenimento para o município. Mas esta ideia partiu já há tempos, já havíamos conversado, há duas semanas atrás a orquestra esteve em Tietê, e isso, há três semanas, isso voltou à tona e trouxemos eles aqui. Eu acho que a cultura é a coisa mais importante do país, a educação, isso é que faz com que o país cresça e seja um exporrente mundial. Então, essa parte cultural, a Cipatex sempre fez questão de apoiar. E deu certo, nós procuramos a prefeitura, e a prefeitura, num espírito de parceria, que é o que funciona realmente para a cidade crescer, aceitou a nossa proposta, e fizemos essa parceria com a prefeitura de Serquilho, que culminou nesse super evento maravilhoso. As associações têm que estar ajudando para que a gente sempre tenha uma Serquilho cada vez melhor. E a atração principal da noite ficou por conta da Orquestra Bachiana Filarmônica do SESI, regida pelo maestro e pianista João Carlos Martins, conhecido internacionalmente pelo talento e história de superação. Ele comentou sobre a importância da relação entre a música e responsabilidade social, e elogiou a iniciativa da cidade por trazer a atração para os cidadãos. Porque não adianta você ser um músico de ponta, sem assumir a sua responsabilidade social com o seu país. Então, hoje eu tenho 6.700 crianças no meu projeto, e enquanto isso, a orquestra está divulgando a música clássica em todos os segmentos da sociedade, nos grandes teatros, nas periferias das periferias, em grandes teatros do exterior. E é essa a função de um brasileiro músico que ama o seu país. Muito importante para nós, para Serquilho, e é um exemplo que Serquilho está dando para São Paulo e para o Brasil. E mesmo com a orquestra completando seus 10 anos, ele ainda disse o quanto cada concerto significa para ele. Eu sempre digo, aquele concerto é o concerto mais importante da minha vida. Já fiz quase 6.000 concertos, o de hoje é o mais importante da minha vida. E é o mais importante da minha vida. O que acompanhou o espetáculo, aprovou a iniciativa da Prefeitura e aproveitou o show. Foi espetacular, né? Um exemplo de superação, né? Do João Carlos, fantástico. Esse evento foi muito bom, né? De cultura, né? Acho muito bom para a população, para o povo, né? Ótimo isso aí. Espero que venha mais aí, né? A noite ainda contou com o show da banda X Nando, que levantou o público e fez todo mundo dançar. A noite ainda.